Ex-it, tô na de sair da city, fazer um hit, gravar um clip, pegar um skate Fechar uma trip, trocar no dem, porque nós é drip Fazer um brinde, edu com isso, que enche a seta, esvazar os biques sem modo hard Lupa amarela só que cê fez feio, não é lupa do ciclope Mas eu te bato até você ficar vermelho Cusão, sabe que cê é fraco E que essa camisa eu achei que era a fantasia do ragaz Não é visão do ciclope, é que eu sou o ciclope Passa apenas uma visão quando eu vou falar Cê falou da lupa amarela, na verdade é olho vermelho Eu sou cachorro, red nose, rapá Falou do X-Man, conhece os magnéticos lá do dedo Que atrai ferro de polícia por causa da pele preta O cara zoou minha roupa, tá zoando aqui no proceder Como se eu tivesse a escolha todo dia Porque eu não sou boidinho que usa a roupa que cê quiser Por isso que agora a rima tô exercendo É melhor você fugir da sirene porque você tá no sereno Se é que cê sacou, por isso que agora a parceira rima estronda Você é o ciclope, cê se ferrou porque não corta o fio vermelho da bomba Não sei como você consegue falar pra alguém fugir da sirene Isso é algo que nem deveria acontecer Realmente eu torço pra todos os meus fugirem da sirene Porque eles não tiveram a sorte de nascer igual você É fácil falar, foge da sirene, aqui eu vou avante É fácil que ele tá foge da sirene quando o próprio pai tá no volante rosso 보여 Nossa Coreta Vamos por isso Deve me perder aqui Caramba Por isso que aí a rima aqui E você só falha, a diferença entre nós é que você vai no banco de trás e eu sempre fui no porta-malas. Sei que você sacou. Você sabe, na rima, por favor, você. Você queria se aventurar, brincar de polícia ladrão. Fala papai, agora deixa eu ir no camburão. Pai dele é policial, essa aqui que é a levada. Só que quando o pai dele tava dormindo e ficava brigando com o cacetete na madrugada. É isso rapaziada, muito barulho pra esse round dele. Sem dúvida, sem dúvida. Quem gostou das rimas do Ione faz comigo. O Ione começa, Mineiro termina, quem quer batalha boa, grito o quê? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! Chama, chama. Sabe de onde é o terrorzinho, cê conhece vagabundo, pode passar. Mata o Mineiro porque é fraco, sabe que agora vou ter que gastar. Sei que cê perde porque o seu fogo é mineiro. Só que cê é mais ignorado no domingo, isso aqui é o domingão de caminhoneiro. Só que não é domingo de caminhoneiro, domingo parou os caminhoneiros. Cê não trabalhou o resto da semana, nós parou o Brasil inteiro. Viu como que nós tá bem? Moleque, cê tem que notar. Mineiro fô de caminhoneiro, carga pesada pra poder carregar. Sabe, eu vou chegar porque aqui eu sou sagaz. Nosso cara agora parou junto com os caminhões, depois percebe que é um gado demais. Sabe, esqueci seu caminho, bata aqui no Mineirinho. Cê perde meu lema de Orião Terrorzinho. Mineiro é gado demais, tenho que concordar, eu tenho que boi. Também tem força e coragem na minha frente, não para ninguém. Cê tem que notar como é, cê consegue já vir notar. E Ori, nem se você estourar, garanto que aqui cê vai me matar. Não tem essa de matar, sabe vagabundo que agora cê tá por um fio. Quer dizer que você tem chifre, então cê é atrás de tá aqui o Búfalo Bill. Eu não sei o que você entendeu, sabe que agora essa aqui a levar no segundo. Falou serenata, mas diferente que você que é Renata Ingrada. Não sou o Búfalo Bill, vou destruir o seu planeta inteiro. Esse é o Búfalo do Bills, um Starlay não é apenas um Starlay de dedos. Cê viu como que eu destruo? Agora você consegue notar, se tiver nervoso o Kakaroto, é porque você é um inseto e eu tenho mais de oito mil. Cê consegue reparar? Forne de rimas, quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Mineiro faz muito barulho. Iori! Mãos para o Iori! Mãos para o Mineiro! Mãos para o Mineiro! Mãos para o Iori! Vou começar do Ralf, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mãos para o Iori, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pode ir não, hein mano! Pode ir não! Mineiro! Por umas mãos, Mineiro Próximo Amado!